A história da mulher que propôs destruir os homens. A moça nesta foto foi uma líder feminista. Seu nome era Valerie Solanas. Desde cedo se engajou no movimento feminista. Se formou no curso de psicologia pela Universidade de Maryland. Na época, apresentava um programa de rádio onde dava conselhos sobre o que as mulheres deveriam fazer para combater os homens. Na década de 1960, Valerie se mudou para a cidade de Nova York. Vivia de mendicância e prostituição, enquanto escrevia alguns contos e tentava emplacar uma peça de teatro. Foi quando conheceu o artista Andy Warhol. Entregou um roteiro em suas mãos e pediu que ele produzisse a sua peça. Nem Valerie nem Andy imaginavam que isso mudaria para sempre as suas vidas. Não, a peça não foi um sucesso. O artista pop perdeu o roteiro e brincou com Valerie oferecendo-lhe um emprego como datilógrafa. Ela se sentiu hostilizada e insultada. Então, aquela que um dia deu conselhos na rádio resolveu, de fato, começar a tentar combater os homens com as suas próprias mãos. Primeiro usou as palavras como arma, ao escrever o Manifesto Scam, uma crítica contundente à cultura patriarcal. E logo depois, com uma arma de verdade. Valerie entrou no estúdio de Andy Warhol e atirou nele três vezes. Andy sobreviveu. E o Manifesto Scam também. O Manifesto Scam, sociedade para cortar homens em pedaços, promovia a superioridade genética das mulheres e defendia o extermínio em massa dos homens. Para as mulheres, só resta derrubar o governo, destruir o sistema monetário, instituir a automação completa e eliminar o sexo masculino. O Scam marcou a história do feminismo. Verdades sobre o feminismo não podem ficar escondidas na sombra da história não contada, da verdade distorcida. É preciso conhecer seus reais objetivos e o que está por trás da cortina do respeito e dos direitos iguais. Para entender tudo isso e o que o movimento de fato pretende, decidimos investigar se o feminismo é mesmo o que muitos acreditam ser. No dia 25 de abril, lançamos A Face Oculta do Feminismo, um documentário inédito que conta tudo o que está oculto na pauta feminista. Para assistir, basta ser membro da Brasil Paralelo. Assine o nosso streaming a partir de 10 reais mensais e libere acesso a mais de 60 produções originais com cenas exclusivas. Toque em Saiba Mais e escolha o seu plano. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve.